Boa tarde, turma dos espertos. Vamos para a quinta aula de alfabetização. Vamos continuar a família do C. Tem vários tipos de letrinha C. Tem a letrinha C de forma, tem a letrinha C minúscula, tem a maiúscula. Então, tem letrinha C de forma maiúscula e minúscula e letrinha C cursiva, maiúscula e minúscula. Vamos ler agora um pequeno texto? Vamos lá. A casinha da vovó. Vamos começar a ler um pequeno texto. A casinha da vovó. Cercadinha desse pó. O café está demorando? Com certeza não tem pó. Mais uma vez. A casinha da vovó. Cercadinha desse pó. O café está demorando? Com certeza não tem pó. Muito bem. Aqui a letrinha A. A casinha da vovó. Cercadinha desse pó. O café está demorando? Com certeza não tem pó. Vamos fazer uma ilustração da casinha da vovó. Bom, todos vocês pegam uma folha. Quem tiver aquela folha de matemática, aquela metade da folha que sobrou, pode ser ela mesmo. Agora, quem não tem, pega qualquer outra folha. Vou ficar esperando vocês pegarem a folha. Pronto? Muito bem. Aqui está. Vou pegar a minha folha. Aqui está a minha folha, ó. Vou pegar a minha folha. Como eu vou precisar só da metade da folha, então eu vou dobrar novamente a minha folha. Lembra que a tia ensinou a cortar a folha na metade? Bom, passa a unha e corta na metade. Isso aí é fácil. Vocês já aprenderam, né? Então, guarda a outra metade para a próxima atividade, ok? Vou guardar a minha. Pega a sua metade, dobra no meio. Dobra devagarzinho, passa o dedinho, depois passa a unha assim, ó, para ficar bem forte. Ó, muito bem. Dobrou? Vamos dobrar mais uma vez no meio, tá? Coloca aqui na mesa de vocês, ó. E passa novamente o dedinho, ó. Depois que vocês dobraram, você, ó, ficou um risquinho, não ficou? Agora, essa metade, nós vamos dobrar mais uma vez essa metade. Só essa metade aqui, ó. Vamos chegar até o risquinho, ó. Dobra até chegar no risquinho. Olha, dobrei a outra metade. Agora, vocês podem segurar assim, ó. E dobrar. Coloca o dedinho aqui, ó. E dobrar essa parte aqui, ó. Vai ficar uma parte... Olha que legal, olha. Ficou a parte da portinha da vovó. Do telhadinho, ó. Já saiu uma casinha. Agora, pode arrumar direitinho. Acabou que é bonitinho. Depois que vocês fizeram essa parte, que é a casinha, vamos passar cola. Vou passar cola aqui em uma parte aqui, ó. Porque tá muito... Ela tá ruim. Tá muito aberta. Ó. Põe só um pouquinho. Agora, eu viro do outro lado. Vou colocar cola bem nos cantinhos aqui, ó. Pouca cola, tá, gente? E cola embaixo do texto da casinha da vovó. Quem quiser dar uma coladinha aqui também, pra ficar bonitinho, pode colocar. Agora, pega um lápis de cor e vamos fazer o telhadinho, a portinha e a janelinha da casinha. Vocês que têm mais tempo, pode fazer devagarzinho, tá, tá, hein? Pra pricha na casinha da vovó. Ó, vou fazer o meu telhadinho. O telhadinho pode ser assim, ó, a ondinha, ó. Vinha vai, a ondinha vem. Ondinha vai, vai, a ondinha vem. Ondinha vai, a ondinha vem. Aqui é o telhadinho. Quem quiser pintar, pode caprichar, tá bom? O telhadinho continua, ó. Vocês podem caprichar bastante, tá? A tia tá fazendo um pouquinho de pressa. Porque já tem pouco tempo. Mas vocês têm bastante tempo pra caprichar na sua casinha. Casinha da vovó. Muito bem. Agora, pode fazer a portinha. Vamos trancar a portinha que a vovó não pode sair de casa, vovó. Por enquanto, ninguém pode sair de casa, não é verdade? Fazer aqui a fechadura. Vamos fazer a janelinha. Pode fazer duas janelinhas, uma janelinha. Como vocês quiserem, tá? Pode colocar um matinho. Pode fazer a cerquinha. Pode fazer a cerquinha. Cheio de madeirinha, ó. A cerquinha de cipó. Então, vocês capricham na casinha da vovó, tá? Bem bonitinho. Pode colocar florzinha. Pode colocar florzinha. Capricha na florzinha. Capricha na casinha. Faz o matinho. Faz a janelinha. Pode fazer no seu tempo. Agora, agora nós vamos estudar o texto. Vocês vão precisar agora de um lápis de cor. E vamos colher os espaços das palavras do texto. Então, eu pego o lápis de cor. Vamos fazer um trazinho nos espaços das palavras do texto. A, aí tem um espaço aqui, ó. Casinha, outro espaço. Outra palavra. Da vovó. Então, a casinha da vovó. Cercadinha é uma palavra. Daí, pula um espaço. De cipó. O, um espaço. Café, mais um espaço. Está demorando. Outra palavra. Com, palavra. Certeza, outra palavra. Não tem pó. Olha quantas palavras que tem no texto. A casinha da vovó. Muito bem. Agora, vocês pegam outro lápis de cor. Nós vamos agora colocar um tracinho. Sobrinha as palavras que tem a letrinha C. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar um lápis de cor vermelho. Agora, vamos. Colocar um tracinho em todas as palavras que tem o C. Família do C. Casinha tem o C. Faz um tracinho embaixo da palavra casinha. Dá não tem. Vovó não tem. Cercadinha. Olha, tem o C e tem o C. Então, faça um tracinho na palavra cercadinha. Desse pó tem o C. Essa palavra tem o C. Cipó. O café. Café. Está demorando. Não tem. Com. Com. certeza, 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 não tem pó. Muito bem. Quantas palavras, hein? Agora, vocês vão escrever as palavras que tem no texto. Vamos ver. A primeira palavra. Qual é a primeira palavra? Agora, casinha. Olha aqui, ó. Ca. Zinho. Casinha. Muito bem. E a casinha? Começa com o quê? Com. Olha aqui, ó. Casinha. Muito bem. Agora, qual a outra palavra, hein? Deixa eu ver. Cercadinha. Vamos copiar. Cercadinha. 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 Que palavra grande. Muito bem. Cercadinha. Cercadinha. Cercadinha começa com? Começa com C. Muito bem, ó. C. Cercadinha. Próxima palavra. Cipó. Vamos escrever. C. Cipó. Cipó. Cipó começa com C. Deixa eu pegar. Ué, cadê o C? Sumiu o C? Cadê o C? Cipó. Tem o C, tem o C, tem o C. Vamos ver outra palavra? Deixa eu ver. Café. Café começa com C. Vou colocar aqui no C. Cá. Fé. Vamos ver a próxima palavra. Demorando, com. Com. Então, com, escreve com, com. Muito bem. Certeza. Certeza com C. Vou colocar aqui debaixo da cercadinha. C. 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 T. Tá. Certeza. Não tem mais nenhuma. Turma. Ué, tá faltando alguém da família do C. Qual que vocês acham que está faltando, hein? Tem o Cá. Tem o C. Tem o Si. Tem o Có. Qual que está faltando, turma? Será que vocês sabem qual está faltando? Olha aqui qual está faltando. O C. O Có não tem na nossa, na nossa historinha, não é verdade? Mas, então, vamos ver outra palavra que começa com o C. Vocês conhecem um peixe que começa, não pode ser no meio, pode ser no fim. Hum, eu sei uma palavra que tem no final. Vocês conhecem um peixe que se chama baia-cu? É assim, ó. Baia-cu. Muito bem. Vocês sabiam que esse peixinho, ele é pequeno, mas quando assusta ele, ele vira uma bola. Uma bola, uma bola bem grande. Ele vira uma bola bem grande. Quando assusta ele, ele se torna uma bola bem grande para assustar. Para assustar os petadores. Então, olha que legal. Nós aprendemos até o peixinho, né? Baia-cu. Então, essa é a família. É a família do C. Aprendemos algumas palavras, algumas palavras da família do C. Vamos ler novamente? Casinha, cercadinha, cipó, com e baia-cu. Muito bem. E o café e a certeza. Então, novamente. Casinha, café, cercadinha, certeza, cipó, com e baia-cu. Muito bem. Vocês copiam bem bonita essa atividade. Copiam o texto. Faça a casinha, a ilustração da casinha. E até a próxima lição. Tchau, turma. Capricho no caderno, hein? E não esqueça de colocar a data, tá ok? Coloca a data, copia o texto, faz a ilustração. Faça os tracinhos nas palavras, separando com lápis de cor colorido. E depois sublinhe todas as palavrinhas com o C do texto. E depois copia, ok? Beijinho para vocês. Até a próxima aula.